A palavra do Senhor preparou o coração do nosso pastor, preparou a tua igreja para receber também esta noite, que caia em terra, perde o Senhor, e venha produzir frutos, Senhor, para a tua obra, e para a tua honra, e para a tua glória, Senhor. Vem com o teu povo, vem com a tua glória esta noite, sobre este lugar, usa o nosso poder, usa o nosso pastor, o poder e a autoridade, no nome de Jesus Cristo, amém, 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 a paz do Senhor, amada igreja, amém, pode tomar assento querido, aleluia. Eu trabalhei seis anos com o pastor Nildair, como ministro de louvor, e durante esses seis anos, eu trabalhei com ele, eu nunca dei uma palavra na igreja, muito menos pregar, nem uma palavra introdutória, foram seis anos ao lado do homem de Deus, de segunda a segunda, aí depois eu trabalhei seis anos com o pastor Gerson, Nesses seis anos, no último ano, ele me autorizou a dar uma palavra na igreja, e os últimos quatro anos que eu trabalhei com ele, eu já era pastor consagrado, e nunca dei uma palavra na igreja, e aí o Senhor nos trouxe para plantar a igreja em Palhoça, e aí eu trabalhei quatro anos aqui, e aí o Senhor trouxe o apóstolo Joabe, e o apóstolo trabalhou cinco anos conosco, um ele esteve na África, e durante esses cinco anos que ele esteve conosco, sempre que alguém chegava, ou em uma reunião, ou em uma palavra de aconselhamento, ou quando visitávamos alguém, você que foi visitado, ou você que esteve dentro do escritório, você nunca ouviu a minha voz, porque o apóstolo estava ali. Então, ele falava, e ele orava. Eu entendi da seguinte maneira, irmãos, eu trabalhei doze anos, então, com o pastor Nildaí, e com o pastor Gerson, e aí o Senhor disse assim, agora você vai plantar uma igreja. Aí eu trabalhei quatro anos, e o Senhor disse assim, você está falando muita coisa que não é para falar. Você está errando muito ainda. Então, eu vou trazer o apóstolo para ficar do teu lado, para você ficar quieto e aprender um pouco. Depois de doze anos, eu fiquei mais cinco anos calado. E agora, que novamente eu tenho que falar, eu começo a pensar, como eu falo coisa errada. Como eu faço coisa errada. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor coloque um anjo na minha boca, na minha mente, no meu coração. Para que tudo que nós fale, seja verdadeiramente a vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Todo homem é apressado para falar. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. E na hora do culto, quando o pastor está falando, não é para você estar lendo a Bíblia, não é para você estar lendo o Instagram, o Face, é para você prestar atenção na Palavra de Deus. Amém? Depois de uns 40 dias que nós estamos falando sobre oração, o desejo profundo do meu coração é ver a manifestação sobrenatural de Deus. Esse sempre foi o desejo do meu coração desde a minha infância. De ver Deus operando sinais maravilhas, Deus curando, Deus fazendo coisas lindas. e aí o Senhor trouxe uma palavra hoje ao meu coração totalmente diferente. E eu perguntei por quê? Comecei a me perguntar por que essa palavra? Porque essa palavra o Senhor já vem tratando no meu coração já há tempo também. E eu não queria ministrar essa palavra para a igreja. Então, eu ouvi uma mensagem do pastor Miles Muro e ele diz assim o Deus que nós servimos é um Deus que tem responsabilidade com a sua palavra. e se ele diz algo então ele fará. Porque Deus não é homem para que minta. Então, muitas vezes nós estamos orando e estamos buscando a presença do Senhor para que Deus opere sinais maravilhas e que a sua obra floresça. Mas quando você está orando há um desejo no teu coração de ser usado por Deus. E se Deus libera a palavra se Deus disser assim vou fazer Elianai então ele fará porque ele tem compromisso com a sua palavra. Mas o problema é que eu sou muito rebelde eu sou muito desobediente então o Senhor não pode dizer vou fazer porque se ele fala eu vou fazer depois eu vou escandalizar o seu nome. Eu acredito que alguém está entendendo. Muitas vezes Deus não está fazendo porque se ele fala que vai fazer ele vai fazer. indiferente de quem você seja. Então ele permanece calado e quando nós estivermos plenamente sujeitos a sua vontade e em obediência a Deus quem sabe ele consiga confiar um pouquinho mais em nós. o diabo e Deus eles trabalham pela autoridade o reino de Deus é estabelecido em leis e o diabo quer imitar a Deus Deus ele trabalha com autoridade delegada e o diabo também Deus sempre vai colocar alguém para fazer a sua fala para transmitir aquilo que ele espera e o inimigo da mesma forma Deus tem os seus sacerdotes e o diabo também porém o inimigo ele trabalha no engano na mentira e pela força e o Deus que nós servimos não a sua autoridade é estabelecida em justiça e em amor e Deus aceita a nossa submissão voluntária a sua autoridade Deus não obriga ninguém a nada e alguém pode dizer assim ah mas se você não obedecer a Deus depois Deus vai te lançar no inferno escute alguém disse essas palavras como um peixe no rio que vive naquele habitat o rio diz para aquele peixe não sai de mim porque se você sair de mim você vai morrer não é que o rio vai matar o peixe é que ele foi criado para viver no rio para viver na água e o ser humano é a mesma coisa quando sai debaixo das leis de Deus vai morrer o ser humano que deixa de seguir as ordens do Senhor está saindo de Deus e Deus dá um aviso se você sair das minhas leis as quais foram criadas para te proteger então tudo vai começar a dar errado na tua vida e o final é morte eterna e é muito mais fácil viver enganado do que sujeitar-se voluntariamente à vontade de Deus então você vê aquele homem que é adúltero ele diz assim eu tenho minha mulher em casa mas eu sou machão eu pego todas na verdade ele é escravo de satanás ele está no engano achando que ele é machão quando na verdade não tem domínio próprio a mesma coisa acontece com quem bebe eu bebo todas e não tem pai e não tem pastor e não tem ninguém que diga para mim eu bebo quanto eu quiser e na verdade não sabe que é escravo de satanás e todos os vícios e todo tipo de pecado é dessa natureza então igreja amada igreja querida do senhor eu creio que Deus deseja estabelecer a sua autoridade na igreja Deus deseja estabelecer a sua autoridade na família em todos os âmbitos da sociedade Deus deseja estabelecer o seu reino porém o seu reino será estabelecido não a força mas será estabelecido com pessoas que se sujeitam livremente a vontade do senhor e porque o amam aleluia tem alguém que ama o senhor aqui eu vou falar um pouco aqui irmãos eu acho que não vou conseguir ir muito longe que é muita coisa mas no decorrer dos dias se o senhor permitir nós vamos estar falando abra atos capítulo 15 e o versículo 36 e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do senhor para ver como estão e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro Barnabé levando consigo a Marcos navegou para Chipre e Paulo tendo escolhido a Silas partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas agora abra 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2 2 Timóteo 4 versículo 11 perdão 2 Timóteo 4 e 11 só Lucas está comigo toma Marcos e traz-o contigo porque me é muito útil para o ministério amém até aqui Paulo e Barnabé estão fazendo uma viagem missionária presta atenção eles estão fazendo uma viagem missionária e no meio do caminho o Marcos desiste da viagem ah não vou mais com vocês não vou ficar por aqui mesmo não quero participar e aí quando vão decidem fazer uma outra viagem o Barnabé chega para Paulo e diz vamos levar o Marcos e o Paulo diz assim não Barnabé não chega de levar o Marcos já desistiu lá atrás lá na panfilha já não quis mais agora vamos levar ele de novo não quero levar e o Barnabé insistiu e bateu o pé e falou não vai e preferiu se separar de Paulo e seguir viagem com o Marco mas se você prestar atenção no texto você vai ver que eles partiram mas não foram encomendados a graça de Deus diferente de Paulo e de Silas agora quando a gente vai lá para Timóteo você vê que Paulo está preso e está velho e só Lucas está com ele e agora ele está escrevendo a carta e diz assim traz o Marcos que Marcos? aquele que ele não quis que fosse na viagem traz ele porque é muito útil então o que que nós entendemos disso? dá a impressão que Paulo foi muito duro com Marcos dizendo Marcos não vai mais na viagem errou agora não participa mais dá a impressão que Paulo foi muito duro com ele mas e nós poderíamos interpretar até como um pequeno erro do Paulo não querendo levar mais o Marcos porque ele não quis viajar na primeira agora também não vai mais dá a impressão que ele foi muito duro e se você interpretar como um erro isso pode ser interpretado mas deixa eu dizer algo para você essa dureza do Paulo revelou o oculto do coração de Barnabé a insubmissão de Barnabé um erro de Paulo uma dureza excessiva revela o coração de quem está ao seu lado Barnabé não reconhece a autoridade que está sobre Paulo ele pensa que ele Barnabé e Paulo é a mesma coisa ele acredita que ele pode dizer para Paulo o que fazer e se Paulo não concorda eu me separo olha só para a gente entender melhor isso porque que Barnabé tem esse problema Atos capítulo 13 e o versículo 2 Atos 13 e 2 e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo apartai-me a Barnabé e a Saulo que é Paulo para a obra a que os tenho chamado assim depois de jejuarem e orarem de novo colocaram as mãos sobre eles e enviaram-nos para a sua missão então segura aí os dois são chamados ao mesmo tempo sobre os dois é imposto as mãos e eles são enviados para a mesma missão porém no decorrer da viagem Deus está agindo através de Paulo e não através de Barnabé depois você pode ler esse texto essa viagem de Paulo os milagres estão acontecendo a obra está se está se avançando está crescendo está progredindo pela vida de Paulo porém Barnabé não reconhece ele não reconhece e esse é um problema sério quando nós não reconhecemos quem é autoridade na igreja não reconhecemos quem é autoridade na nossa casa não reconhecemos quem é autoridade na sociedade não reconhecemos quem é sociedade na escola quando nós não reconhecemos começamos a tomar caminhos contrário Barnabé teve um prejuízo gigante a partir deste dia nada do que Barnabé fez foi digno de ser registrado nos anais da história a partir deste momento nada do que Barnabé fez se ele fez foi registrado na palavra de Deus se ele tivesse reconhecido que a autoridade sobre ele era Paulo o seu nome continuaria e Paulo e Barnabé fizeram isso e Paulo e Barnabé fizeram aquilo mas a partir deste momento é Paulo e Silas Deus quer abençoar a tua casa Deus quer abençoar o teu negócio Deus quer abençoar as tuas finanças mas você precisa reconhecer quem é a autoridade se não há reconhecimento de autoridade Deus não pode agir na tua vida não há como o Senhor agir na tua vida eu vou falar só mais um pouquinho sobre isso daqui contigo e talvez a gente entre mais a fundo números capítulo 16 e o versículo 2 números 16 versículo 2 e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel príncipes da congregação chamados à assembleia homens de posição e congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram basta vós pois que toda a congregação é santa todos são santos e o Senhor está no meio deles por que pois vós elevai sobre a congregação do Senhor segura presta atenção Coré com 250 homens que são autoridades do povo de Israel chega para Moisés e para Arão e diz assim para com isso vocês dois estão por aqui ou com vocês a congregação é santa o povo é santo todo mundo aqui é santo todo mundo aqui é povo de Deus quem vocês acham que são para estar por cima se colocando como chefe eles não reconhecem autoridade delegada eles não reconhecem hierarquia e nós temos um sério problema no mundo hoje todo tipo de autoridade é mal vista e nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso diretamente mas isso não é de agora isso é lá do capeta quando se originou no coração do diabo rebelar-se contra a autoridade de Deus então o ser humano não gosta de autoridade não aceita autoridade sobre a sua vida e para ter a misericórdia de Deus para ter o favor de Deus para ter a benção de Deus é preciso reconhecer a autoridade e obedecer aleluia a maneira como Moisés dirigia o povo a maneira como Moisés falava a maneira como Moisés estava agindo não agradou aqueles homens quem sabe porque Moisés era muito duro mas a Bíblia diz que ele era manso talvez é porque era manso demais talvez era muito manso e muito tranquilo imagina um homem que viveu 40 anos no deserto não tinha pressa para nada e ele tinha recebido a palavra de Deus olha a marcha do meu povo vai ser na marcha das vacas já tentou marchar com uma vaca vamos fazer uma marcha para a terra prometida passo das vacas a vaca dá um passo pasta meia hora quando levanta uma pata a outra já queimou o capim embaixo e é nesse passo que a igreja de Cristo vai para o céu eu não sei o que levou esses homens a achar que a liderança de Moisés não era boa eu não sei o que levou e as palavras deles pareciam palavras boas a pior coisa que tem irmão é a palavra lançada pela boca de um espírito maligno porque ele não se revela como espírito maligno isso é raro acontecer irmão por que que vocês estão se achando todo mundo é santo a igreja é santa o presbitério é santo as crianças são santas é verdade isso ou é mentira é verdade mas por trás dessas palavras tinha um princípio maligno muitas vezes da nossa boca sai palavras que parecem santas e parecem boas mas há um princípio dentro de nós que nem nós percebemos que é maligno eu dei o testemunho dei o testemunho aqui irmãos trabalhei com dois pastores aí depois quando eu começo a trabalhar sozinho o senhor traz um apóstolo para trabalhar comigo mais um pouco porque as palavras podem parecer santa mas pode existir algo que precisa ser tratado o que você fala o que você faz pode parecer santo mas o princípio aí dentro do teu coração ele é revelado no erro de uma autoridade presta atenção quando alguém que autoridade sobre a tua vida falhar se revela o que há no teu coração noé planta uma vinha colhe os frutos é a primeira a primeira colheita que ele faz a terra é toda dele imagina a alegria do homem não tinha mais ninguém só ele e a família no mundo ô coisa linda irmão e ele faz vinho se embebeda e fica nu dentro da sua tenda e o filho mais novo entra e quando vê o pai naquele estado ele sai e critica o pai conta para os irmãos tu não acredita o pai está lá peladão ó bebeu todos ela está pelada e acha graça o erro do do noé revelou a insubordinação a rebeldia do coração do seu filho mais novo quando aquele que autoridade sobre você falha presta atenção na tua atitude porque o teu coração está sendo revelado quando o teu esposo falha presta atenção no teu coração porque o teu coração está sendo revelado quando a tua esposa falha presta atenção na atitude do teu coração e dos teus sentimentos quando o teu patrão falha ou faz algo que não deveria presta atenção no que vai dentro do teu coração quando o teu papai quando a tua mamãe erram e erram feio o que que vai no teu coração presta atenção porque quando há uma revelação no teu coração você pode se arrepender diferente do filho mais novo de Noé os mais velhos tomam um lençol um de cada lado naquele lençol e entram de costas naquela tenda para não ver a nudez do seu pai e cobrem o pai e quando o pai acorda sabe do que aconteceu e aquele filho mais novo é amaldiçoado até o último a gente precisa cuidar irmão esses homens se levantam contra Moisés 250 homens porém antes deles chegarem até Moisés eles já haviam contaminado a congregação eles já tinham falado com outras pessoas a liderança não está boa a liderança de Moisés e Arão quem que colocou ele sobre nós você não é santo meu irmão você também não ora em línguas você também não profetiza você também não jejua você também não prega então quem é que colocou essa pessoa aí para ser o cabeça aqui já haviam contaminado a congregação números capítulo 16 versículo 41 a palavra diz que esses homens irmãos eu não vou poder ler todo o texto aqui a terra se abriu e eles foram tragados vivos morreram foram consumidos pelo fogo do senhor agora veja só no versículo 41 mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão dizendo vós matastes o povo de Deus não sei se você entendeu o que acontece aqueles 250 homens junto com Coré afrontam Moisés e Arão Moisés diz assim amanhã vocês trazem o incensário de vocês e aí Deus vai mostrar quem é Deus quem que Deus escolheu então pronto e Deus consome aqueles homens com fogo mas a congregação tinha gostado das palavras de Coré e destes 250 homens você também é santo os teus filhos também são santos nós somos todos nação eleita todos nós somos escolhidos quem Moisés pensa que é eles haviam gostado dessa palavra e não gostaram mais da palavra de Moisés que era se você obedecer a minha lei então eu serei teu Deus eles não gostaram mais disso era muito mais gostoso ouvir alguém dizer assim você é precioso para Deus você é a menina dos olhos de Deus eu tenho um plano maravilhoso na tua vida você é um vaso escolhido para mim a gente gosta dessas palavras mas Moisés não tinha essas palavras Moisés sempre tinha a palavra se você fizer assim Deus faz assado se você fizer desse jeito a maldição está aí e essa palavra não soava boa aos seus ouvidos então quando o senhor consome esses 250 homens a congregação escolhe ficar do lado dos que morreram continuam revoltados contra a liderança delegada de Deus delegada por Deus não Moisés e Arão que matou essa gente a ira do senhor se acendeu e começa a matar agora o povo números capítulo 16 versículo 47 e tomou o Arão como Moisés tinha falado e correu ao meio da congregação e eis que já a praga havia começado entre o povo e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo e estava em pé entre os mortos e os vivos presta atenção Arão estava em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga e os que morreram daquela praga foram 14 11.700 fora os que morreram pela causa de Coré presta atenção o homem na brecha por você é a autoridade delegada esposa querida que está que está aqui a pessoa que se coloca entre a ira de Deus e o teu pecado é o teu marido filho rebelde a pessoa que intercede por você é o teu papai e a tua mamãe mesmo essa gente falando contra Arão e falando contra Moisés quem intercede pelo povo é Moisés e Arão e não foi uma nem duas é só tu estudar a história desse povo saindo do Egito todas as vezes que Deus diz assim vou acabar com esse povo Moisés eu vou acabar com esse povo e de ti eu farei uma nova nação Moisés olha que ideia linda Moisés diz assim não 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 esse povo é teu povo tem misericórdia presta atenção meu querido mesmo você sendo rebelde a autoridade delegada de Deus sobre a tua vida te ama ninguém te ama nessa igreja como teu pastor não estamos falando de Jesus Jesus é acima de tudo ninguém te ama filho mais do que o teu papai e a tua mamãe ninguém te ama esposa mais do que o teu marido ah o senhor não conhece o meu marido meu marido é o capeta não meu irmão você já vai aprender um pouquinho sobre a autoridade delegada aleluia sabe o que que é terrível irmão sabe o que que é terrível 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 é você ministrar uma palavra como eu estou ministrando e ver todas as cabeças assim e pessoas dizendo amém glória a Deus mas quando for corrigido se revolta e não aceita autoridade peça peça ao senhor que guarde o teu coração mas durante todo esse tempo 16 18 anos que eu trabalho como pastor raríssimo raríssimo mas muito raro não sei se aconteceu de alguém ouvir a correção e aceitar não sei põe a tua mãozinha no teu coração presta atenção você deseja mesmo ser obediente ao senhor você deseja mesmo de verdade Deus não vai falar direto com você ele vai usar um homem que é autoridade sobre a tua vida essa é uma regra de Deus diga assim senhor quando chegar a minha vez me dá a graça para obedecer eu falei no staff na quinta-feira passada toda pessoa que diz assim eu obedeço a Deus mas não obedeço a homens essa pessoa faz exatamente o contrário obedece homens e não obedece a Deus sabe por quê porque ela diz assim eu te obedeço eu estou sujeito enquanto aquela pessoa estiver de acordo com o que ela pensa com o que ela acha que é correto mas o dia que ela ver algo que é contrário ao que ela pensa aí ela diz não posso e a autoridade delegada se obedece e eu vou dar um exemplo simples quando o policial manda você parar o carro e diz assim documento do carro por favor você pergunta para ele tu tratou bem a tua mulher hoje cara você pergunta para ele você tratou bem a tua esposa é por quê não porque se tu não tratou bem a tua esposa então a tua autoridade não vale nada não ele é autoridade naquela área você tem que entregar o documento não interessa quem ele é ah mas e se ele fez coisa errada se ele fez coisa errada tem um superior sobre a vida dele que vai tratar com ele ah mas e se é o meu marido tem um superior sobre a vida do teu marido que se chama Jesus Cristo que vai tratar com ele ah mas é que a minha mãe tem um superior sobre a vida da tua mãe que é o teu pai ah mas o meu pai tem um superior que é Jesus se você não estabelecer autoridade na tua vida quem é autoridade na minha vida e quem está sob a minha autoridade se você não estabelecer isso a tua vida não vai andar bem essa semana no sábado me procurou um senhor que eu já conheço ele há uns 11 anos ele está agora com 80 anos 80 e ele veio me pedir um conselho porque a sua esposa que tem 78 anos xinga ele de palavrão manda ele para aquele lugar e fala coisas terríveis para ele e eu perguntei desde quando eu falei desde sempre eu falei quantos anos está casado 60 ela não reconhece autoridade e ele também não se colocou na posição de autoridade filho que não respeita o pai o pai diz assim faz assim não faz a mãe diz não vai vai o filho está errando a filha está errando mas a mãe e o papai também não se coloca na posição de autoridade eu lembro que eu já estava mocinho já com meus 23 24 anos trabalhava no banco a minha mesa era no lado da mesa do gerente me achava importante agora já tenho meu carro agora já tenho meu salário pensei agora eu sou livre aí cheguei de noite em casa com meu carrão coisa linda ô mãe estou saindo como é que é? não estou avisando a senhora que estou saindo você não me avisa nada você pede eu sou tua mãe autoridade autoridade sobre a tua vida que difícil obedecer irmão ai que vontade de sair chutando tudo entrar naquele cara e falar vou viver a minha vida não mas não aconteceu isso sabe o que aconteceu? sim senhora mãe me perdoa a mãe deixa eu ir mãe? aonde que você vai? eu vou na casa do fulano que horas que você volta? ah umas onze e meia não dez horas esteja em casa sim senhora sabe por que? porque desde pequenininho não mexe não mexe desde pequenininho foi criado e amansado esse touro brabo e você está de frescura com os teus filhos está de frescura com as tuas crianças ai quando entra na adolescência cai nas drogas namoradinho antes da hora namoradinho antes da hora esses dias eu conversei com um casalzinho a menina treze anos o rapazinho catorze namorando foi mas vocês estão namorando mas tu já trabalha filho? não foi então está namorando para que cara? namoro é para casar não mas a gente já está vivendo junto eu falei mas aonde? na casa dela papai e mamãe aceitando está tudo errado nesse mundo está tudo errado ai engravidou ai o marido bateu o marido saiu na minha casa não casou nunca bati nunca apanhei nunca traí nunca fui traído nunca xinguei palavrão para minha esposa e minha esposa nunca xingou palavrão para mim quem quer obedecer ao senhor jesus os adolescentes levantaram a mão levanta bem essa mão ai adolescentes levanta bem essa mão levanta bem obedecer o papai e a mamãe oh jesus que palavra boa irmãos meu deus palavra linda aleluia romanos capítulo 13 versículo 1 toda alma esteja sujeita as potestades ou as autoridades superiores porque não há potestade que não venha de deus e as potestades que há foram ordenadas por deus por isso quem resiste a potestade ou a autoridade né resiste a ordenação de deus e os que resistem entrarão sobre si a mesma condenação sobre si mesmo a condenação toda pessoa que resiste a autoridade recebe condenação de deus quando você resiste a autoridade do marido está resistindo a autoridade de cristo e está resistindo a autoridade de deus quando você resiste a autoridade do teu pastor está resistindo a autoridade de Cristo hoje se fala muito sobre abuso de autoridade é comum isso irmão, as pessoas amam falar de abuso de autoridade nós temos abuso de autoridade eclesiástica pastor está abusando da autoridade eclesiástica tem abuso de autoridade policial, meu Deus do céu se o policial falou mais alto é abuso de autoridade policial irmãos uns bandidos entraram aqui na nossa igreja, roubaram nossos botijões, depois voltaram dois dias depois fazendo estrago aqui na igreja, eu não estou falando mal do policial ele é obrigado, sabe o que aconteceu quando o policial chegou que nós pegamos os camaradas o policial tirou a máscara máscarazinha nova e levou para o bandidinho e disse assim senhor por favor coloque a máscara e o bandidinho obrigado e sabe como que é o tratamento com o bandido senhor qual é o seu nome chama-o sem vergonha de senhor sabe porquê? porque é obrigado a fazer isso porque se o policial diz assim toma um tapa aqui seu sem vergonha vai roubar em outro lugar seu pilantra ah não vai responder abuso de autoridade um dia eu cheguei aqui na igreja irmãos e ali na frente ali no sacolão tinha um cara grandão batendo num pequeno lá estava com o joelho em cima e dando e eu falei meu Deus vou lá defender o rapazinho quando eu cheguei o grandão olhou para mim era um camarada que tinha vendido um carro para mim e eu falei rapaz o que está havendo? ele falou acredita pastor que eu cheguei na casa da minha irmã que é vizinha aqui da igreja e esse sem vergonha falou um monte de coisa estava lá invadiu a casa da minha irmã a minha irmã com um bebê e ele ia abusar da minha irmã estava com faca e tudo lá eu falei deixa eu bater também mas se o policial bate abuso de autoridade como eu queria irmãos que o policial desse umas porradas naqueles caras tudo é abuso de autoridade na classe na aula se o professor fala alguma coisa é abuso de autoridade eu lembro um dia que uma irmã aqui da igreja estava muito revoltada porque na escola a professora tomou o celular da sua filha na hora da aula e entregou no final e ela veio contar pra mim como se tivesse certa acredita pastor que a professora tomou o celular da minha filha na aula fez ela passar vergonha só entregou quando terminou a aula eu fui lá e falei uma zibua na cara daquela papapapá o mundo está errado mesmo amada igreja lembra disso não é tia Simone ô meus irmãos para com isso se sujeita às autoridades se sujeita às autoridades não há autoridade que não seja posta por Deus quando nós olhamos para Paulo escrevendo sobre autoridade ele estava preso e ele está falando que tem que dar ouvido à autoridade quando você lê aquele livro do Atmaní que eu dei alguns para os irmãos ele morreu preso 20 anos preso e o que ele diz tem que obedecer às autoridades mas nós não estamos querendo obedecer ah mas eu obedeço ao Senhor irmão começa obedecendo quem você enxerga a palavra diz você diz que ama a Deus que não vê mas não ama o teu irmão que você vê como é possível que você não ama quem você vê e ama quem não vê isso é mentira o amor de Deus se manifesta quando você ama o próximo obediência a Deus se manifesta quando você obedece a autoridade autoridade do homem essa aí já caiu por terra irmão faz muito tempo o mundo já nem questiona mais autoridade do homem mas que autoridade do homem ninguém mais questiona e os pregadores que deveriam falar sobre a posição do homem dentro do casamento pianinho não fala mais nada porque se falar apanha em casa porque se falar o povo se revolta a mulher empoderada a mulher pode tudo irmão oh Jesus o resultado disso tudo irmão nesse pensamento contrário a palavra de Deus de não se respeitar a autoridade de não reconhecer a autoridade o resultado disso é uma família falida é uma sociedade falida é um sistema de estudo falido é empresas falindo tudo fale irmão quando não há autoridade se não se reconhece a autoridade vai falir se não se reconhece a autoridade dentro da igreja vai falir vai fechar se não se reconhece a autoridade dentro da tua casa da tua família vai fechar a família vai falir efésios capítulo 5 versículo 22 algumas irmãs que leem a bíblia quando eu falei efésios 5 22 já arrepiou efésios 5 22 vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos a palavra de Deus para ser obedecida ela é clara e preto no branco é claro e preto no branco o que o diabo faz é engano e mentira o diabo ele engana as pessoas com o feminismo empoderamento feminino ele engana ele mente mas Deus não Deus fala claro mulheres sejam sejam sujeitas a vossos maridos acabou é isso seja sujeita ah mas isso é difícil de engolir quando se fala dessa forma oh meu irmão que difícil de aceitar sabe por que irmãs oh amadas de Cristo Jesus presta atenção aqui que eu vou falar pra vocês agora sabe por que que você não se sujeita ao teu marido porque você crê que você é igual ao seu marido você pensa que você é tão inteligente ou até mais inteligente que o teu marido você pensa que você é capaz igual ao teu marido ou até mais capaz do que ele então você não se sujeita ao teu marido pelo teu próprio raciocínio e essa palavra raciocínio é quando o espírito julga o espírito da pessoa julga e opina a respeito de alguma situação então quando você olha pro teu marido e você diz eu sou igual quando você olha pro teu marido e diz assim eu sou mais inteligente do que ele eu sei bem mais do que ele eu sou muito mais capaz do que ele então você não se sujeita e deixa eu falar uma coisa pra você aqui uma verdade pra você irmã você é igualzinho ao teu marido e você é tão inteligente ou talvez mais inteligente muito mais inteligente do que teu marido e talvez você seja muito mais capaz do que o teu marido infinitamente mais capaz do que ele mas sabe por que você se sujeita a ele? porque ele é autoridade delegada uma coisa não tem nada a ver com a outra é que você ainda não entendeu o que é sujeição nos termos bíblicos o diabo conseguiu enganar a nossa sociedade que quando fala de submeter-se ai eu não me submeto a ninguém eu sou rebelde eu sou livre oh querido efésios capítulo 5 o versículo 25 vós marido amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela sabe o que essa palavra está dizendo? que o marido crente ele ama a sua esposa protege a sua esposa cuida da sua esposa tão profundamente que é capaz de dar a sua vida por ela e isso é fácil de você entender quando há guerras são chamados homens para a batalha quando o navio está afundando primeiro se salva mulheres e crianças nem que nós morra mas as crianças e as nossas mulheres que amamos vão se salvar é um sentimento que Deus colocou dentro do coração do homem e o homem que não tem esse sentimento não terá a submissão da sua mulher porque a submissão da mulher é assim eu entendo que o meu marido vai prover eu sinto que o meu marido me ama ele cuida ele me guarda ele me protege a esposa cristã que tem um marido que serve a Deus de verdade ela tem prazer de dizer eu obedeço o meu marido tem prazer de dizer eu obedeço tem alguma irmã que tem prazer de dizer eu obedeço nesse lugar ou será que tá tudo desviado aqui parece que tá tudo desviado não há como Deus operar no todo Deus vai operar no particular Deus só pode operar no todo quando a igreja estiver em submissão a sua palavra Deus só vai operar na tua família como ele quer quando a tua esposa estiver em submissão a você e quando você amar a tua esposa como Cristo ama a igreja presta atenção a esposa ela nunca pode ser forçada a se submeter porque tem marido que diz assim pastor não é o que diz a Bíblia ela não quer se submeter mas o cara é um cavalo Jesus não é assim Jesus ama e é o amor de Jesus que constrange a igreja a obedecê-lo é o amor do marido que faz com que a esposa diga sim meu senhor quer ver? abre aí primeira carta de Pedro capítulo 3 e o versículo 6 primeira carta de Pedro capítulo 3 versículo 6 como Sara obedecia a Abraão chamando-lhe senhor da qual vós sois filhas fazendo o bem e não temendo nenhum espanto Sara chamava Abraão do que? ô esposa olha pro teu marido e diga fala pra ele meu senhor consegue? consegue? faz de novo que eu não vi faz irmã Erzi deixa eu ver consegue falar meu senhor pro marido? cadê minha esposa? consegue falar aí minha esposa? nunca falou até hoje um dia vai falar agora marido olha bem no olho dessa tua esposa e analisa quem você é camarada você ama mesmo a tua esposa? a ponto de dar tua vida por ela? ou as tuas prioridades estão acima? você ama ela? a ponto de dizer olha pode acontecer qualquer coisa comigo mas não com a minha esposa olha pra ela aí ela está acima do teu joguinho de futebol? ela está acima dos teus desejos? essa mulher que está do teu lado aí está acima disso? porque pra Jesus a sua igreja a sua igreja está acima de tudo então se você é gentil com tudo que é mulher né? graças a Deus que aqui na igreja a gente conseguiu manter um padrão diferente irmãos né? nada de ficar dando beijinho abraço nas irmãs aqui não tem isso tem igreja tão bonita você chega e é irmão abraçando as irmãs e tal eu fico só olhando ainda bem que na minha não aqui não aqui eu cumprimento as irmãs assim ó paz do Senhor lá ó e está bom já mas tem marido que não pode ver a irmã esposa do outro que já quer dar um cheiro como você está cheirosa hoje minha irmã aleluia ô irmã esse vestido ficou bonito ó para com isso cara você só pode falar que está cheirosa e que o vestido está bonito para tua esposa só para tua esposa se você está fazendo isso com outras você é um cabra safado sem vergonha e eu afirmo para você esse tipo de homem que é todo gentil com a mulherada ele exige sujeição da sua mulher falar grosso com a mulher e o que é usar a bíblia a bíblia diz que tem que se sujeitar não mas não é desse jeito não você demonstra amor demonstra carinho demonstra proteção verdadeiramente e a submissão acontece naturalmente assim como um crente em Jesus que para de pecar não porque é obrigado mas ele para porque Jesus o amou tanto que o fez livre alabaralabashuria alabaralabashuria eu já vou encerrar irmã só vou pegar um pouquinho mais no teu pé provérbios capítulo 14 versículo 1 a última leitura provérbios 14 1 toda mulher sábia edifica sua casa mas a tola a derruba com as próprias mãos quem é que edifica a casa irmãs? quem? fala de novo quem é que destrói? quem? a mulher tola ai a minha família a minha casa culpa do marido mentira culpa tua tola ai que palavra dura irmã se a tua casa não está funcionando a tua casa eu não estou falando o teu marido estou falando a tua casa se a tua casa como família não está funcionando não é culpa do teu marido é você a bíblia não diz que é o marido sábio sabe por que? porque o marido não é sábio irmão o homem pode ser sábio para produzir para fazer mas como marido ele não é sábio o homem é doido ai precisa de alguém sábio e Deus criou a mulher o homem em casa é doido eu sempre eu já desisti de querer corrigir minhas crianças sou muito louco eu falo não, não fala com a tua mãe fala com a tua mãe ana resolve ai porque se eu for fazer eu já faço tudo atrapalhado quem edifica a casa é você irmã se o teu marido chegou em casa estressado nervoso a única pessoa que pode mudar o ambiente é você você foi colocada por Deus você tem todas as qualificações toda a sabedoria de fazer o teu marido descansar de fazer o teu marido ficar bem ficar pleno ficar feliz ou o contrário é teu marido já chega cansado estressado e você consegue acabar com tudo já pior olha que responsabilidade que você tem irmã amada irmã nunca mais entenda errado submissão submissão não é ser escrava é dizer é não ele fala ele fala não é isso irmão não totalmente diferente submissão é um casal vivendo como uma só carne aleluia o marido que ama a esposa reconhece o valor da sua mulher na sua vida e entende que sem ela a sua vida não terá sucesso o homem crente que tem uma mulher sábia ele reconhece reconhece de verdade ele sabe que se não fosse a sua esposa a sua vida não teria sucesso seria um fracasso aleluia Deus criou uma companheira não um sub-humano entendeu Deus criou uma companheira uma pessoa para estar junto junto é junto não é um sub-humano não de jeito nenhum Deus criou uma companheira linda maravilhosa tão inteligente tão capaz quanto o marido mas com a capacidade de governar presta atenção sem estar na posição de liderança eu vou repetir foi isso que Deus fez quando criou a mulher a capacitou como o marido mas deu a ela um plus ela é capaz de governar a família de governar tudo mas quem está na liderança é o esposo Deus vai trazer revelação a tua mente o que isso significa aleluia aleluia fica de pé igreja se você está longe da tua esposa vai pertinho dela se o teu filho está longe de você filho vai lá pertinho do papai da mamãe ministério de louvor esteja aqui só quero fazer uma oração contigo para que a unção do senhor traga a vida a essas palavras abapai nem era encontro de casais hoje mas é só casalzinho se beijando aí está a coisa mais linda é hoje aleluia libera uma palavra para tua esposa para o teu esposo libera uma palavra para tua mãe teu pai para os teus filhos oh meu querido deixa eu dizer uma coisa para ti irmão aqui na terra você só vai viver essa vida aí do jeito que nós vivemos é só essa aqui depois vai ter o milênio de Cristo mas é outra dispensação é totalmente diferente não permita você terminar a tua vida como esse irmão que me procurou no sábado 60 anos casado 60 anos brigando discutindo e ele pastor as minhas filhas não me respeito os meus filhos me xingam e ele é uma pessoa maravilhosa aos meus olhos como amigo mas lá na casa dele tem alguma coisa muito errada ele poderia ter passado esses 60 anos vivendo uma vida maravilhosa o cara está com 80 anos ele veio se aconselhar comigo dá para crer um senhor de 80 anos vem falar pastor eu vim aqui para pedir a tua ajuda gente com 80 anos já passou pastor será que se eu me separar é pecado eu falei meu filho vai separar agora depois de 60 anos de casado vai mudar o que eu falei é melhor tu terminar tua vida brigando do que sozinho daí ele como assim eu falei é mano eu conheço uma pessoa que diz assim de vez em quando essa pessoa fala eu tenho saudade até das brigas que eu tinha com meu esposo mas eu conheci eles e só tinha briga e clima ruim por causa dela ah se ela tivesse sido um pouquinho mais inteligente teria vivido uma vida muito melhor e a palavra dela hoje seria assim poxa eu vivi tanta coisa boa era só alegria mas não o que ela lembra era das brigas mas sente saudade das brigas porque amava aquela pessoa e assim é você com essas pessoas que estão do teu lado você ama essa pessoa por isso que você está com ela você ama o teu esposo por isso que você está com ele você ama a tua esposa por isso que você está com ela só que o diabo coloca na tua cabeça ninguém manda em mim não, eu que sou o chefe da casa isso irmão vale muito mais a pena perder a discussão mas ter alegria e paz muito mais ser feliz do que ficar brigando obedece a mamãe e filha obedece o papai obedece o esposo ame a esposa o ministério vai estar adorando ao Senhor Jesus bem suave aqui coisa linda e você dá um cheiro nessa pessoa que você ama amanhã pode ser tarde amanhã pode ser tarde e você pode aproveitar agora para dar um cheiro para dar um carinho para dar amor aleluia para dar um que o senhor amanhã vai ter um pernião para dar um que o senhor